Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha que coisa linda que está aqui no meu quintal, estou só aguardando o tempo para ela ficar boa, olha aqui pessoal, atrás das folhas aqui ó, uau, olha que linda aí pessoal, logo logo vai estar boa para recolher, para chupar, por isso que é bom plantar, a folha está escondendo ela aí né, até bom, e aqui ó, meu pezinho de laranja também ó, está com bastante laranja, pequenininha aí ó, graças a Deus, olha aí, bastante laranja, pessoal, meu pé de goiaba, que eu sempre tenho mostrado para vocês aqui, Deus de quando eu plantei, pela primeira vez eu fui surpreendido aqui ó, por uma goiabinha que já nasceu ó, só que o que eu fiz, já cobri ela com plástico já, está vendo ela aqui ó, ela já foi coberta com plástico já, para que nenhuma mosca venha sentar sobre ela e botar algum tipo de inseto né, muito legal aqui, olha aí pessoal como está o meu pé de jabuticaba, está com bastante jabuticaba aí ó, pessoal não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aí o seu joinha, um grande abraço, fica todos com Deus Olha aí pessoal, minha seriguela, como que está bonitinha, olha aí pessoal, graças a Deus Olha meu pé de atemoia, como que ele está lindo, olha o quanto ele cresceu pessoal, está muito bonito, meu pé de atemoia, uma fruta muito doce, muito amável, muito gostosa, meu pé de, olha como está cheio de flores aqui ó, está lindo também, acerola bem-vindo, focus bem-vindo, pronto